E finalmente é revelado, Eren Yeager tá no páreo. A declaração de guerra vai vir, o final do episódio foi incrível, esse episódio correu tão rápido, mas tão rápido, que você fica, caramba, acabou tão rápido, eu queria mais. Isso mesmo galera, vamos pra esse novo episódio de Shingeki no Kyojin, lançou hoje, incrível, foi demais, e vamos lá pra o terceiro vídeo do dia. E aí galera do canal No Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E antes de mais nada, tem aí o link do Discord, caso você queira trocar uma ideia comigo sobre Shingeki ou outras coisas, beleza? E não só isso, o pessoal lá, velho, esses dias aí que eu entrei online, tô de folga, velho, ficou muito legal, a gente ficou batendo papo sobre Shingeki, One Piece e um monte de coisa. Então se você quiser entrar, tá aí. Eu vou deixar o link do episódio, assim que ele sair de forma, sem ser pela Current Row, ser pelo outro site, eu vou deixar aqui embaixo pra que vocês possam assistir, beleza? E bom, vamos lá, o que foi esse episódio, né? Primeiro que trilha sonora de Shingeki que tá incrível, esse episódio foi muito bem melhor, animado, eu achei bem bonito como ficou fluído ali, todas as coisas que se passaram. E a gente vê logo no começo o Falcon entregando ali as cartas desse homem misterioso, que na verdade é o Eren, né? Fica comprovado no final do capítulo, do episódio, quer dizer. E é o óbvio, é o óbvio de todo mundo. É só ver o olhinho dele e você já dá pra sacar que é o Eren. E bom, ele tá entregando certas cartas ali, pra quem que será que o Eren tá enviando essas cartas? É... não chega a mostrar pra quem, mas o Falco ali tá ajudando o Eren e ele tá muito animado, porque o Eren meio que deu um motivo pro Falco falar assim, Não, eu consigo me tornar o Titã no lugar da Gabi e estou fazendo tudo isso pelo meu amorzinho. Legal que a Gabi não se toca, né? É uma burra. Ela é igualzinho ao Eren, igualzinho ao Eren. Burra igual. Não eu tô que o Falco tá todo apaixonadinho nela. E bom, entre essas e outras coisas, a gente conhece o Ele Tybur, né? Tybur que é o carinha loirinho lá, chefe ali da grande família Tybur e tal, que tem o Titã Martelo de Guerra. Esse Titã pode estar com ele, pode estar com as outras pessoas ali que estão ao redor ali, que são da casa dele. Fica a dúvida pra saber de quem que é realmente. E a gente vê as conversas dele e tal. A gente vê que ele é tal erudiano. A gente fica sabendo da história que os Tybur, eles se uniram a Helos na Grande Guerra dos Titãs há 100 anos atrás. Aí quando Marley junto com essa parte da família dos eudianos, vamos falar assim, traiu os outros eudianos, e se juntou a Marley, venceram eles, pegaram algumas partes dos Titãs e até hoje eles controlam esse Titã Martelo de Guerra, que todo mundo fica bem curioso pra ver como é que é. Pelo menos pra quem não assistiu, quem não viu o mangá. E bom, você vai ver que esse William Tybur está querendo concretizar o plano de juntar todas as nações. A gente vê que ele é muito amado pelas outras nações e ele meio que controla, ele é o comandante de Marley. Marley tem aquele militarismo todo, mas os Tyburs estão bem acima. E mesmo sendo eudianos, são os únicos eudianos que são respeitados pelos outros. E aí ele quer colocar o mundo todo, todos os líderes de todo mundo, contra Parades, pra acabar logo de vez com Parades. Ele vai fazer essa declaração de guerra, fica mencionado isso no final do episódio. A gente vê que o Eren conhece o seu avô e que o seu avô ficou doido. Ele é até um marliniano honorário, por causa do Zeke, só que ele ficou doido, ele tá lá no hospício também, tá muito doido por tudo que aconteceu com Grisha e com a... Esqueci o nome da irmã do Grisha. É alguma coisa com F, eu acho, esqueci agora. Depois vocês comentam aí embaixo qual que é o nome, eu não lembro. E aí beleza, o episódio vai passando, a gente vê que o Falco vence a Gabi numa corrida, e aí vai ter o festival, todas as outras nações estão ali. A gente vê que tem um gordão lá que ele tá lá bebendo e tal, né? E aí ele provoca as outras nações, né? Que estão ali, tipo, se reunindo junto com o Marlin. Puta cara babaca pra caramba. E aí o Willio Tyber salva ali a pátria, você vê que o pessoal adora mesmo ele. E todos eles têm amizade com o Tyber, né? Eles viveram junto com ele na sua infância. É da povo de cada país ali, que pode ser representado um pouquinho pela África. Tem uma outra mulher ali do continente Isuru, que protege o Eldiano Baixinho lá, que eu esqueci o nome, o Udo, acho que é Udo, né? Então a gente vê várias pessoas de várias outras nações, né? Representando um pouquinho mais da Ásia, da África e do Oriente Médio e todos os locais pra representar o mundo inteiro ali. Eu acho que eles estão representando realmente os líderes de todo o mundo, tirando ali, claro, de paradas. A gente vê que vai ter essa declaração de guerra e tudo mais. Aí vai passando, tem o festival. Eu achei bem legal a interação do festival, porque você vê como eles se divertem, como as crianças... Como elas são crianças, né? Eles estão se divertindo, eles acham legal ter festival e você vê como eles são presos em Marley, nunca tiveram a sensação de ter algum festival, de comer comidas diferentes, de ver culturas diferentes, de ver um monte de coisas. Você vê que eles são muito presos no próprio país e no próprio objetivo de eu tenho que ser um guerreiro honorário de Marley, blá, 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 blá. Você vê como o pessoal de Marley, eles prendem muito essas crianças e quando eles dão um pouquinho só de liberdade, eles têm um gostinho de como que é ser livre de verdade. E, bom, vai passando episódio e tal, tem esse daí, né? Vai aquele encerramento maravilhoso. E é aí que o Falco chama o Reiner, porque alguém tá chamando o Reiner. E quem que é? É o Eren. E aí o Reiner mostra aquela cara de susto e... PUM! Acaba o episódio. Cara, o episódio foi muito bom. Correu, tipo, bem rapidão. Eu acho que eu até falei bem rápido aqui sobre o que foi o episódio. E legal da trilha sonora e das reações de cada personagem é ver como as crianças lidam quando elas têm um pouquinho de liberdade e saem um pouquinho daquele conjunto de tipo Ah, só tô disputando a guerra. Ou depois de sendo garçom e os caras maltratando eles, falando, ah, essa raça nojenta que tá pegando nossos pratos. Você vê como os caras são tudo um banco de babaca, entendeu? E o que será que o Eren tá planejando ali ao conversar com o Reiner? Porque se ele tá se revelando ali e ele está em Marley, qual o objetivo dele? Foi um episódio incrível, assim, de Shingeki. Eu acho que cada episódio... Sendo sincero, gente. Sendo sincero, eu não tô mentindo. Eu já li o mangá e eu tô me emocionando. Eu tô sentindo as sensações. A trilha sonora tá boa. Os diálogos estão muito bons. Eu tô curtindo demais o anime de Shingeki no Kijin. Tá ficando muito bom. E eu não vejo reclamações, assim, tipo... Na minha parte, pra falar de X ou X coisa, sabe? Eles podem tirar uma parte, colocar outra. Tipo a Piki lá de quatro, andando lá junto com o... Perto do Galiard, do Pock, né? Piki que... Olha, vou falar pra vocês. Virou meu waifu de Shingeki no Kyojin, tá? Porque ela ficou muito da hora. Ela ficou muito da hora. É uma das melhores personagens, assim, que eu vi, assim... Dessa quarta temporada de Shingeki. E eu gostaria de saber o que vocês esperam pro próximo capítulo. Vocês acham que essa declaração de guerra vai incitar o mundo inteiro. E eles vão levar esse propósito do Taibur de destruir parades de vez. Essa declaração toda de guerra. Como vocês acham que vai ser o titã martelo de guerra? Que hora que será que ele vai aparecer? Quem será que é ali da família? Então fica a dúvida aí pra todo mundo que tá acompanhando só o anime de Shingeki. Quem tá acompanhando o mangá, por favor, sem spoiler. E, mano, o Jô tá vazando. Muito obrigado mais uma vez, galera. Pra você que se inscreveu. Deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Beleza? Mano, o Jô fica muito feliz aí com o pessoal comentando. Eu fico mais feliz quando vocês comentam. Mas de tudo é comentar. Beleza? Mano, o Jô tá vazando. Muito obrigado mais uma vez, galera. E fui até o próximo episódio de Shingeki. Que, infelizmente, só deve sair no dia 10 de janeiro. É, né? Fazer o quê? Falou! E vamos aguardar aí Rainer e Eren. E aí E aí